Muito boa tarde, 26 de março, performance do Psi 20 hoje foi positiva, 1,5%, deixámos a semana em alta e, como podemos ver, a Galp foi a que mais subiu, 3,5%, seguido da EDP renováveis a 2,87%, por fim os CTTs 2,65% e o BCP uma ligeira subida de 1,39%, relativamente à taxa de juro do Tesouro norte-americano há 10 anos, começou a descer, agora está a subir, como vocês podem ver, está tudo vermelho, isto já esteve tudo verde, não sei qual é o tipo de influência que isto pode ter na taxa de juro europeia, mas para já a perspectiva não é muito positiva. Já no que toca ao crude oil, existe sempre uma relação cobrante, tem estado a subir, tem estado a subir, mas não se reflete na cotação das, pelo menos da Petrobras não se está a refletir. Vamos então aqui analisar o setor das energias renováveis, nas cotadas no New York Exchange, como podem ver, um desempenho praticamente nulo, ligeiras subidas, ligeiras quebras, a Brookfield, que é a que eu uso como comparação, está praticamente a zero, o Marco hoje falou no fórum que era a Vestas e, eu não me recordo, da outra, ele acompanha o setor das energias renováveis, a Nordex, que estão a subir e têm tido umas subidas bastante apreciáveis desde o início de março. Vamos ver como é que isso vai refletir no comportamento da EDP Renováveis. Desempenho do dia, começámos com uma subida, fomos rejeitados aqui, vamos ver porque é que fomos rejeitados aqui, porque fomos rejeitados duas vezes e não temos nenhuma linha de tendência, tivemos aqui um período de maturação aqui neste corredor, terminou a subir, ou seja, acabou por ser positivo o dia. Vamos ver então aqui a semanal, vemos o desempenho da semana, para já nada de relevante, a não ser que neste momento tocámos, eu vou tentar fazer aqui um zoom, já tocámos nos extremos do nosso pennant, isto quer dizer que a cotada pode ir para qualquer lado neste momento. De notar que semanalmente o volume tem diminuído, estando na mesma, acima dos volumes anteriores, pelo que é negativo ter o volume a decrescer, no entanto ainda está elevado face aos volumes anteriores. Já no que toca a desempenho diário, nós estamos aqui a meio do caminho para atingir a parte de cima do pennant, mas também é um meio de caminho para atingir a parte do baixo, então temos aqui uma vela que é um engolfo em bear de alguma incerteza e já agora, deixa-me ver aqui na semanal, porque aquela rejeição, não, aquela rejeição dos 1.20 tem que ter uma explicação, ok, já vi, a explicação está aqui, ou seja, nos 17.20 nós não tínhamos aqui nenhuma, como é dizer, nenhuma linha de suporte ou de resistência neste caso, mas como podemos ver, a resistência veio aqui da moving average a 50 períodos, a rejeitou duas vezes, aqui apesar de não haver um toque, praticamente serviu como repelente, digamos assim. No entanto, estas três velas, estas últimas três horas de subida são positivas. Mas assim, em termos de comportamento para segunda-feira, seguindo a tendência, uma perspetiva bull é ultrapassar a moving average, o mais certo é vir primeiro aqui e depois então testar e ultrapassar e vir aqui pós 17.50, que tem sido, como já vimos no passado, uma linha de suporte e de resistência importante. Subir 30 cêntimos é uma subida de 2%, não é assim muito grave, mas caso ultrapasse, caso ultrapasse 17.84, vou terminar aqui alguns. Já na perspetiva bear, a perspetiva de descida e contrair esta tendência, começar por testar aqui os 17.8, voltar a moving average a 50 períodos e depois cair para os 16.92, que é uma zona onde temos aqui alguma acumulação, creio que no passado também já tivemos, então também será uma linha de defesa importante para quedas. Vamos então agora passar para a Galp. A Galp teve aqui um desempenho bom, digamos que começou em força, andou aqui na linha Fibonacci dos 0.38.2, acabou por superá-la e depois ultrapassou a nossa linha dos 9.99, terminou ligeiramente acima nos 10.05. Vamos então à vista semanal, na vista semanal, já saímos fora do pennant, já tínhamos notado isto por ter aqui esta linha de tendência, saímos fora do pennant, deste canal ascendente e já era expectável quando saímos, vamos ter uma correção. Essa correção já foi, de certa forma, iniciada, principalmente quando tocou aqui na linha dos 0.5. Esta retração de 50% é uma linha também importante, não quer dizer que não possa vir aqui aos 0.618 de 61%, mas pelo menos para já, e tendo em conta que terminou o preço aqui em cima, acabou por estar a dar um pequeno folgo a não haver uma quebra súbita. Vamos ver então ao dia. Visão ao dia, a vela terminou acima, que é positivo. Como eu tinha já em mente e dito anteriormente, atingimos aqui as 50, podemos estar agora a fazer aqui um movimento que é das correções A, B e C, onde poderá encontrar, poderá ser aqui nos 236, apesar desta linha nem ser uma linha muito importante em termos de linhas Fibonacci, as mais importantes é o 618, o 382 e a dos 50%, porque já me disseram que é uma linha que os algoritmos costumam considerar, esta aqui não é assim muito importante, mas pelo menos para a Galp, creio que a uma hora se vê melhor, tem servido como linha de suporte e de resistência. Mas então à vista da uma hora, e como eu tinha falado, tem servido. Aquilo que nos espera para segunda-feira. Estou a ver aqui assim, uma gapesita, não sei se ela é relevante ou não, é por se ter isto em conta, mas tendo em conta que estamos aqui numa fase descendente, mesmo considerando a perspectiva bull, perspectiva de subida, iremos então em direção aqui aos 9,99, testar, caso saia fora dos 9,99, teremos as moving average como suporte, e depois vir aqui aos 10,2, isto já é uma subida de quase 2%, mas caso a subida seja mais importante, com mais esforço, vir aqui aos 10,32, e depois andar a marinar por aqui. Isto tanto poderá acontecer na segunda-feira, como entre segunda e terça. Já na perspectiva bear, a perspectiva bear, o início poderá ser exatamente o mesmo, que é vir aqui testar os 9,99, poderá nos dar um falso breakout, vir aqui em cima, e depois ganhar suporte na moving average de 13 períodos, mais ou menos aqui nos 9,94, e vir aos 9,89, já será uma correçãozinha para segunda-feira, que isso há vir testar aqui os 9,69. Como eu disse, eu estou a apresentar o cenário das duas perspetivas, de modo a evidenciar quais são as linhas de suporte à resistência. O comportamento não necessariamente tem este tipo de exatidão. Aliás, ela hoje acabou por subir, mas o seu início, se nós formos aqui a ver, ora, 16 de março, o início bateu certo com aquilo que eu falei, mas nem sempre tem este comportamento de começar amanhã a subir e depois fazer isto. No entanto, o importante é sabermos quais são as linhas de referência. Vamos passar então para o BCP. O BCP começou nos 11,61, um pouco abaixo, aliás, nos 11,59, subiu até aos 11,74, e houve aqui um momento que ultrapassou, mas veio terminar nos 11,63, ou seja, próximo aqui à nossa linha de suporte. Ela sendo suporte, vai ficar verde, ou fica vermelha? Já nem sei. Vamos então ver o desempenho semanal. O desempenho semanal. Já estamos fora do nosso pennant. Vamos ver se esta linha... Não, já temos aqui esta desenhada. É sinal que ela já anda por aqui. Estamos fora do pennant. Saímos por cima. É uma perspectiva bull, pelo menos para a semana. Apesar de os preços estarem, ou seja, esta vela estar abaixo de esta, mas neste momento não existe uma indicação clara de qual vai ser o movimento que ela vai tomar. Na vista diária... Na vista diária... Eu tinha desenhado esta linha de tendência, mas não existe aqui... Quer dizer, só existem duas velas, basicamente, a servir aqui de suporte. Não existe aqui uma tendência clara da qual... Se isto é uma tendência evidente ou não. Temos aqui higher lows, mas já estamos aqui a misturar com lower lows. Isto não é muito bom. Mas para já estamos a fazer um caminho de subida. Fazendo a análise a uma hora... A análise a uma hora... Como podem ver, a linha tendência não está a ser minimamente respeitada. Pelo menos... Para já... Não temos aqui uma indicação de que isto poderá ser um edge, mas é uma questão de aguardarmos e ver qual é o comportamento. Poderemos ter presente a formação do edge se esta linha aqui dos 236 fibonacci, que não é uma linha com grande relevância, mas como vimos na vista diária... Vou ter aqui assim, rapidamente... Na vista diária, ela já serviu aqui como linha de rejeição e por isso é que a mantemos. No entanto, como eu estava a dizer, neste momento, e face à performance que temos tido, poderemos estar aqui na presença de um ascending wedge. e um ascending wedge é... Eu costumo dizer que estas geografias só nos servem para estabelecer límites, porque a probabilidade de um ascending wedge quebrar para baixo é pouco mais elevada do que quebrar aqui em cima e ultrapassar esta linha. Tanto que a perspectiva de toda a gente é que chega aqui aos 12, ou seja, aos 12 cêntimos. Mas vamos ver. Neste momento, poderemos andar por aqui, segunda-feira, e vir a parar aqui aos 1184, que é uma linha de forte resistência e de suporte. Tem aqui algumas acumulações, como podem ver. Este é o comportamento mais bull que eu posso ver. Já no comportamento bear, ou seja, uma descida, ter aqui o suporte das moving average e vir aqui em direção a esta linha de tendência e se respeitar, começamos a ter aqui assim uma base para considerar isto um wedge, ou seja, ter aqui isto como linha de limite. Mas para já não se pode indicar muito mais do que isto. Vamos então agora passar aos CTTs. Sem dúvida, acotada com melhor performance nas últimas três semanas. Começou nos 3.23, veio testar os 3.35, terminou nos 2.95. Vamos ver o desempenho semanal. E o desempenho semanal continua a ser fabuloso. Como vocês podem ver, assemelha-se muito a este movimento. Vamos ver como é que vai ser para a semana. Estamos nos aproximar aqui desta linha de fibonacci, que é uma linha importante. Isto porque, normalmente, quando estamos num super ciclo, bate nesta linha e cai. Claro que depois o retracement pode ser, não é necessariamente tão forte quanto este. Mas para já está de boa saúde. Vamos ver o desempenho diário, só para confirmarmos que estamos a respeitar o nosso ascending wedge. estamos na parte de baixo. Estamos a aproximar-nos aqui da linha de 11.618. Quer dizer, os próximos dias, ou seja, a próxima semana, poderá atingir o seu auge e começar a decair. face às velas anteriores, eu, honestamente, já estava à espera que começasse a sair aqui pelo lado por esta altura. Mas para já está tudo bom. Não vejo assim nada de pura e além. O RSI está oversold, mas como já vos disse do passado, não é um indicador que se deve vender. Como podem ver aqui, ela continua a subir e isto continua em oversold. não é um problema. Normalmente isto é útil para vermos divergências, mas nem aqui neste momento eu posso dizer que há uma divergência muito forte porque basicamente, e eu estou a usar aqui a linha do cursor, está quase plano, digamos assim, tem uma ligeira inclinação, enquanto aqui a inclinação é muito superior. Deixa eu ver se dá para arrastar. Não. Mas quer dizer, não é... não existe uma grande divergência a não ser esta. Isto está a estabilizar. Isto vai até aos 100. Também não consegue subir mais do que 100. Portanto, para já está a estabilizar, que é o que está a demonstrar aqui. Já não teve este ímpeto destas três semanas. Vamos ver qual vai ser o percurso. Visão a uma hora e a visão a uma hora indica-nos isso mesmo. Estamos a aproximar-nos da lateral. Basicamente, hoje começou com muita força. Este foi uma vela muito importante. Eu nem sei se isto teve grande volume, mas parece que sim. Realmente foi o maior volume do dia. Estas duas aqui. e depois o volume decresceu e ela começou a estabilizar. Tendo em conta a perspectiva mais otimista, mais bull, aquilo que poderá acontecer é começarmos a segunda-feira a testar aqui os 3.35. Se conseguirmos ultrapassar, e eu gosto de sempre mostrar este desempenho aqui, que é testar os 3.35 e vir aqui aos 3.29. Dos 3.29 ultrapassar esta linha e vir aqui em direção dos 3.50 e que aí se há atingir aqui os 1, a linha de Fibonacci dos 35.20 quer dizer, esta linha ela não precisava, ela não precisa fechar acima, poderá fechar, não é importante, aquilo que é importante é que estamos a atingir realmente o ponto crítico que eu já venho a falar há pelo menos uma semana desde que me pediram para ver que eu tenho alertado não existe aqui um sinal claro que devemos vender aquilo que existe um sinal claro é que ela está com muita força a subir e que temos que prestar atenção para antecipar quedas fortes. mas neste momento temos aqui várias linhas de suporte o que numa perspetiva bear caso começasse então ela a fazer o seu período de maturação para preparar-se para uma queda era testar isto aqui ter suporte na linha de tendência vir aqui aos 3.23 e um alerta forte seria aqui nos 3.18 mas isto claro não acontece num dia no entanto esta é a perspetiva bear espero que tenham gostado caso tenham seja de vosso agrado e queiram continuar a acompanhar o canal não se esqueçam de subscrever e fazer like ao vídeo que ajuda o algoritmo do Google a aparecer no YouTube a aparecer o conteúdo a outras pessoas então até à próxima